Vamos entrar num assunto agora, gente, que é um assunto muito delicado e a Fabiola Raipert, ela vai trazer aqui algumas informações e a gente vai ouvir a Babi. É uma denúncia grave envolvendo um dos grandes nomes, tem uma música do Arlindo Cruz aí, Tere? Um dos grandes sambistas do Brasil, o Arlindo Cruz sofreu um AVC. Bom, uma jornalista muito conhecida aqui no Brasil publicou, nas últimas horas, que a família de Arlindo Cruz tem um documento assinado em cartório pelo cantor, passando os poderes dele para a esposa, Babi Cruz, e o filho Arlindinho, que também é cantor, famoso. Seria uma procuração assinada em cartório para representá-lo. E aí, gente, essa jornalista faz a publicação dizendo que a data da assinatura, a data em que o documento foi assinado, o Arlindo Cruz estaria onde, Fabiola? Em coma. Em coma. No hospital. Em um hospital. Ele sofreu um AVC, depois ele entrou em coma e agora ele está em casa com sequelas graves, não tendo condições de assinar o documento, nem na época e nem agora. Explica essa história, Fabiola. A jornalista que você está falando é a Fábia Oliveira. A Fábia diz que existe uma procuração que teria sido assinada, reconhecida em cartório, nomeando Babi Cruz, a mulher do Arlindo Cruz, e o Arlindinho, mulher e filho do sambista. Essa procuração estaria, sim, eles como procuradores para representar o Arlindo Cruz. Por exemplo, inclusive nas contas bancárias. Eles teriam acesso a todas as contas bancárias deles, porque com essa procuração assinada aí eles têm livre direito aí de fazer o que quiser com o dinheiro dele, de usar para o que for. A data da procuração é dia 6 de abril de 2017, menos de um mês depois do cantor sofrer um AVC morrágico e ele estava em coma nessa época. O Arlindo, o sambista, ficou quase um ano e meio internado, passou por pelo menos 17 cirurgias, atualmente ele continua o tratamento em casa, mas sofre com as sequelas do AVC. Agora é o seguinte, a gente procurou a Babi Cruz e o Arlindinho, e ela, a Babi, a Babi vai falar com a gente aqui, assim, se ele estava em coma em abril de 2017, quem teria assinado essa procuração? Essa história saiu lá no jornal Metrópolis. Inclusive o jornal diz que quem assinou o documento foi um homem ligado aí à família, ele estava um advogado e uma empresária como testemunhas e tudo teria sido feito naquele momento num hospital onde o Arlindo Cruz estava internado, de madrugada, tá? Segundo saiu lá no jornal, na coluna da Fábia. E a Babi, a Babi vai falar com a gente agora e a gente vai, escuta o que a Babi tem a dizer. Olha só. Olha lá. Se não eu, se não meu filho de 33 anos, quem a pessoa nesse mundo que o céu cobre seria a pessoa indicada para representar o Arlindo? Eu não caí de paraquedas na vida do Arlindo ontem ou de ontem. Eu tinha 15 anos de idade quando eu conheci o meu marido. Pergunta, se alguém tiver uma resposta para me dar. São 30 e tantos anos juntos. Eu não caí, eu não construí o Arlindo porque o talento ele trouxe com ele na veia. Agora eu construí o artista. O artista. Eu, Babi. Os meus planos, os meus sonhos. O meu instinto, a minha intuição, o meu faro, a minha inteligência. Não tem uma discografia do Arlindo Cruz que eu não tenha. Sou mulher dele. Não só que eu combina. Eu estou muito arrasada, eu estou muito, muito, muito chateada com isso, cara. Você não vai ter fim nunca. Olha, gente, é um depoimento comovente dela. A jornalista fez essa publicação baseada em informações que ela recebeu. Claro. E aí, como manda o jornalismo, a gente vai ouvir o outro lado, o que ela tem a dizer. E aí veio esse desabafo comovente da Babi, dizendo que, se não ela e o filho, quem deveriam representar, quem deveria representar o Arlindo nessas condições, já que o Arlindo está com sequelas graves do AVC que ele sofreu. Quem iria representar o dinheiro dele, né? Cuidar do dinheiro dele. E você viu que ela não nega o que saiu na coluna da Fábio. Em nenhum momento ela negou que existiria um documento. Ela só fala, eu sou mulher dele. Eu fiquei com ele desde quando eu tinha 15 anos de idade, já são 35 anos de relacionamento. Por que eu não posso cuidar das coisas dele? Só que se ele assinou, não assinou. Se ele está em coma, ele não assina nada. Então, aí tem que ver como vai ficar isso aí. O funcionário do cartório foi até o hospital. Tem um advogado, foi junto. Um advogado. Então, eles vão ter que responder por isso. Porque, querendo ou não, ela deve ser a representante legal. Ela e o filho devem assumir essa posição. Eu vou te dar um... Mas tem essa questão da assinatura que virou uma discussão. Eu vou te dar um exemplo. Quando minha mulher... Ela teve igualzinho. Ela estava em coma. Eu tinha um problema de banco. Ela tinha conta em vários bancos e eu não conseguia. Eu não podia fechar. E eu não consegui fechar. Precisei esperar ela passar do tempo. Depois de um ano e meio que ela tinha razão, que ela tinha possibilidade de discernimento, eu levei um funcionário de cartório na minha casa, junto com um advogado. É burocrático. E aí ela assinou e eu fechei as contas. Era para fechar as contas. Porque só descontavam, só descontavam, só descontavam. Então, é isso aí.